Umbanda do Brasil, W.W. da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos Introduzindo, este livro é, não resta dúvida, uma síntese substancial e planificada de todas as nossas sete obras sobre Umbanda, porém escoimado em seu conteúdo doutrinário daquele chicote que existe nos outros e com o qual vergastamos desastrosamente o vigarismo organizado, os vendedores do conto do orixá, os vaidosos mistificadores e os fanásticos que campeiam por dentro do meio umbandista, criando condições espúrias e denegrindo cada vez mais a consciência religiosa mística e mediúnica dos seus adeptos ou filhos de fé. De há muito que temos sido solicitados insistentemente a comportar obra, de vez que ponderaram determinados temas ou assuntos, estando distribuídos por todos assim como que espalhados em suas sequências. Acharam nisso dificuldades ou embaraços para entrosar as partes num só conjunto. Bem, vá lá que seja. Então cada tema que é versado nos outros livros, nesse consta de uma síntese coordenada. Além disso, fizemos acréscimos imperiosos e que vão causar duros impactos elucidativos. Basta que o leitor, pretendente, dê uma espiada. Já nas páginas 147 e seguintes. Nessa obra, o estudioso encontrará o todo fundamentado da Umbanda. E se quiser maiores detalhes ou ampliar conhecimentos, é só recorrer às sete citadas, que são Primeiro grau, mistérios e práticas da lei de Umbanda. Segundo grau, lições de Umbanda e Quimbanda na palavra de um preto velho. Terceiro grau, segredos da magia de Umbanda e Quimbanda. Quarto grau, Umbanda e o poder da mediunidade. Quinto e sexto graus, Umbanda de todos nós. Sétimo grau, sua eterna doutrina e doutrina secreta da Umbanda. Fizemos essa nova classificação, dado a que escrevemos outras após a última. Sim, nós jamais tivemos a pretensão de querer impor uma sistemática doutrinária de nossa Umbanda de elite, a presunçosos chefetes de terreiro, manipulados por quiumbas e tampouco a pseudobabalaôs analfabetos, chafurdados no meio vibratório grosseiro que criaram, cheirando a pipoca, sangue e galo preto, desses que se multiplicaram por toda parte, ostentando diplomas de fontes escusas a fim de fazerem da Umbanda uma industriazinha rendosa, de conluio com certas casas que vendem artigos religiosos de Umbanda. Tampouco jamais esperamos influir e muito menos aceitar a linha doutrinária dessas pseudo-organizações de cúpula, ditas uniões, confederações, etc., pois cada uma tem seu dono enquistado e cercado de sua camarilha. Nós somos realmente intransigentes em nosso ideal ou no cumprimento da tarefa que recebemos, de caboclo e preto velho de verdade, e estamos dentro de uma conscientização que não tem nada, quando se faz preciso defender a sagrada corrente astral de Umbanda. E não importa, continuemos sozinhos há mais de 20 anos, nessa luta até o fim de nossos dias terrenos. Outros surgirão e retomarão o encargo. Continuaremos escrevendo, elucidando e combatendo a astúcia dos espertalhões e de certos visionários, uns até de formação iniciática ou esotérica, consolidada em outros setores e que pretendem arreglar o meio umbandista para fins ocultos, isto é, políticos, arvorando-se até em juízes dos fundamentos da sagrada Umbanda, como se nós, iniciados dela, dessemos bola para esse tipo de capatazes do exoterismo, orientalismo e teosofismo, que se achegaram com a tola pretensão de nos dar lições. E para demonstrarmos a espécie de idealismo ou de consciência umbandista desses irmãos, basta que nos reportemos aos seguintes fatos. Por injunções de nosso astral, estivemos afastados completamente por uns oito anos de movimentos públicos e mesmo de contatos diretos com grupamentos e organizações. Quando constatamos novamente consternados que uma indisfarçável covardia espiritual dominava o meio, especialmente tais ou quais organizações ditas de cúpula. Isso porque jamais vimos em tempo algum a Umbanda e suas entidades espirituais serem tão ridicularizadas como ultimamente, e muito diretamente em certos programas de televisão que surgiram, sem que nenhum desses tais líderes desse um gritinho que fosse, um pio ao menos, em sua defesa. Onde estaria, nessa altura, a moral de certos presidentes, diretores, etc., que vivem apregumando essa tal liderança, e que, ainda pasmem, dizem receber orixás, isto é, caboclo e preto velho, cicrano e beltrano, dessa mesma Umbanda, que estava sendo tão enxovalhada? Vocês, irmãos Umbandistas, querem já uma prova irrefutável disso? Atentem! As revistas Realidade, Cruzeiro, Fatos e Fotos, durante o ano passado, 1967, publicaram reportagens sobre um médium conhecido como Zé Arigó, de Minas, propalando, decantando, suas maravilhosas qualidades mediúnicas de operar, curar, etc. Por força de seu protetor astral, o chamado de Dr. Fritz, que dizem ser um médico alemão desencarnado, etc. Até aí tudo muito bem, levando-se em conta de que não pretendemos aqui entrar no mérito dessas repetidas e encomendadas reportagens sobre o tal Zé Arigó, o poder financeiro que passou a envolvê-lo através de suas milhares de receitas mensais, que implicam logicamente no maior consumo de drogas, de tais ou quais laboratórios, são fatores que não devem passar despercebido pelos que realmente têm olhos de ver e entender. Mas o que vamos ressaltar é o seguinte, vergonhosamente, assintosamente, em todas as reportagens, além da fotografia do Sr. Arigó, por trás dela, bem visível, ostensivamente, em letras garrafais aparecia um cartaz bem grande, pregado na parede com esses dizeres. Espiritismo de Kardec sim, um bando e macumbas que não curam e causam doenças, não. Nada de terreiros. Assinado Dr. Fritz. Ora, isso em revistas de tal porte de âmbula circulação e repercussão foi crucial. Vergonhoso mesmo. Pois bem, que fizeram esses pseudolíderes, esses donos de organizações da cúpula umbandista diante disso? Nada. Absolutamente nada. Ficaram a ignorar uns cinicamente, outros inocentemente, semelhante a chincale. Suportaram tudo, agachados de quatro pés, silenciosamente. Engoliram a moral umbandista, com caboclo, preto velho, orixá e tudo. Ah, fariseus, é por essa e por outras que eles não toleram o tal Mata e Silva. E quando surgimos a convite num famoso programa da televisão, Show Sem Limite, inicialmente na TV Rio, depois na TV Tupi, meses outubro e novembro de 1967, debatendo vários assuntos, entrando até na polêmica, pois visava sempre elucidar sobre o Umbanda, e fizemos a sua defesa, desassombrosamente, desafiando durante o tal Arigó, ou Dr. Fritz, a que viesse provar aquela indignidade, definindo o que ele entendia por Umbanda. Agitando e apaixonando, o meio umbandista digno, consciente, sincero, foi que aceitamos tomar alguns contatos no citado meio. Nessa circunstância, recebemos o apoio direto de alguns irmãos umbandistas, que julgamos dignos, sinceros, assim como o Dr. Henrique Lande e outros, e muito especialmente do digno deputado Atila Nunes. Com esse confrade e valoroso umbandista, através de seu programa Cânticos da Umbanda, Melodias de Terreiro, pela Rádio Rio de Janeiro, debatemos a questão em longas entrevistas, intimando os responsáveis para que retirassem dali, do gabinete de curas do Sr. Arigó, aquela tabuleta, o que foi feito, segundo comunicações e retratações posteriores por cartas e jornais. Mas não foi só isso. Certos outros líderes que tinham o dever moral de já terem feito de alguma forma o que nos coube fazer, pois alguns têm até colunias fixas em jornais, em vez de se acercarem nesse objetivo. O que acharam de fazer nessa ocasião foi babarem as peçonhas da inveja e do despeito, assombrados pensando que pretendêssemos tomar de assalto a tal liderança deles, do dito meio, desse mesmo que jamais tiveram a dignidade nem a convicção de defender, mesmo que o fizessem com pipoca, dendê e galo preto, que é o que sabem fazer e ensinar. A esses despeitados tradicionais, aqui vai um bom tranquilizante. Não se assustem. Entre o Mata e Silva e eles nunca haverá um denominador comum. Conhecemos vocês muito bem. Sabemos o que fazem pelo que doutrinam e exufruem. Jamais pretendemos ser o dono de organizações saturadas do ebó e da menotoxina dessas babás do santo rebolado. E nem desses babalaós deslumbrados, vigaristas, feitinhos no quito, filhinhos de ansã de olhares de peixe morto, a quem vocês vivem dando diplomas e curso de sacerdotes. Agora, essa que temos há anos de defender, a dignidade da verdadeira corrente astral de Umbanda, essa é a nossa mesmo. Dessa liderança moral, intelectual, espiritual, não abrimos mão, nem de uma só vírgula, para réglos espúrios, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Portanto, continuaremos influenciando o meio umbandista evoluído, através de nossas obras, conforme já é um fato inegável, na certeza de que cada vez mais crescerá um número dos que se estão elucidando nelas. Porque se o meio umbandista, de um modo geral, continua desorganizado, subdividido, corroído pela intriga, pelas briguinhas intestinas e pela falta de convicção nos fatores mediúnicos, imperando o animismo, pela carência de verdadeiras escolas e da doutrina especializada da Umbanda de fato e de direito. Também já é um acontecimento ser bem elevado o número de umbandistas e tendas, integrados em nossa linha doutrinária. A Umbanda cresceu muito, demais. A massa de seus adeptos é tão grande que podemos calculá-la já na casa dos milhões. Todavia, tudo isso é força bruta ainda, porque é desentrosada de um verdadeiro núcleo orientador. Mas é povo, é alma brasileira que, muito embora trancos e barrancos, toma consciência de sua ancestralíssima religião. Sem os dogmas importados das outras e que cada vez mais vibra e toma posse por dentro desse Brasil. Berço da Luz, guardião dos sagrados mistérios da Cruz, terra do Cruzeiro do Sul, signo cosmogônico da hierarquia crística. Mas é preciso que se entendam duas das maiores razões desse apontado desentrosamento, ou seja, desse atraso, desse retardamento de uma grande parte da massa umbandista. Eis a primeira. Seus milhões de adeptos, ultimamente em todas as categorias sociais, cuja maior parcela se concentra ou está formada das camadas populares mais incultas, por força dessa condição, procura praticá-la segundo o concebe e alcança. Isso naturalmente se irmana ou entra em estreita relação com o índice de analfabetismo do brasileiro, que ainda pode ser estimado na casa dos 70%. Eis porque ainda existe muita ignorância, fanatismo ou fé cega, práticas confusas, grosseiras, etc. Porém, nesse paralelo, podemos verificar semelhante misticismo cego dominar os adeptos de outras religiões. Basta observar os chamados de bíblias ou crentes da corrente protestante. Quando reunidos em praça pública ou nos seus templos, cantam, gritam, gesticulam muito de bíblia na mão. Com seus olhos vidrados e muitos até recebem o Espírito Santo. Então, analisando o comportamento religioso deles em suas reuniões, poderíamos até deduzir que estariam tomados de alucinações místicas. Para tanto, eles creem no demônio e têm verdadeiro pavor dele. E se observamos também uma procissão dos católicos, veríamos que os religiosos dessa corrente acompanham uma estátua de santo ou santa, Andor, carregada nos ombros de outros, com grande fervor e adorada até por beatos e beatas. E todos cantam, rezam. Os padres fazem exorcismos e defumações. Outros respondem. Tudo, enfim, dentro de êxtases e compulsões místicas também, que vem dar nas mesmas projeções de fé cega dos ditos como crentes. A essa corrente dos denominados de católicos também ensinam a crer num diabo, céu, purgatório e inferno. E é por essas e por outras que, de há muitos, 60% do que se dizem católicos, por tradição familiar, frequentam nossos terreiros. Muitos e muitos são médiuns deles. Casam e batizam na Igreja Romana, mas vem confirmar tudo na Umbanda. Quem quiser e puder que explique esse fenômeno. Assim é que inúmeras criaturas ficam espantadas quando afirmamos existir quase 100 mil tendas ou terreiros por esses brasis afora. Sem citarmos os grupamentos familiares. Só na Guanabara temos perto de 22 mil, com suas seis ou sete uniões, federações, etc. Que disputam entre si a cobiçada liderança do meio umbandista. O estado do Rio não fica atrás. No estado de São Paulo também existem várias federações, cruzadas, etc. Que pretendem representar outras 19 mil tendas. No Rio Grande do Sul, um dos estados em que o umbandismo está mais bem organizado, há cerca de 18 mil terreiros. Lá o movimento umbandista, em eleições anteriores, chegou a fazer deputados, vereadores e prefeitos. Isso tudo são informações parciais, pois não recebemos ainda os dados de outros estados. Agora, vamos entrar com a segunda razão. Essa mais delicada de abordar, pois afeta direto e particularmente a umbanda. Por tudo que comentam, confundem e assacam contra os macumbeiros. Imprimindo, nesse termo, o sentido pejorativo para todos os umbandistas. E esses comentários irônicos, carregados de desprezo, quase sempre têm endereço certo. Assim, geralmente se destinam ao elemento negro que participa ativamente na umbanda e nos chamados candomblés ou nos cultos afro-brasileiros. Realmente não podemos negar que a participação tradicional, atualmente numérica do negro brasileiro ou do elemento de cor, nos chamados cultos afro-brasileiros, Hoje em dia, compreendido genericamente como umbandismo, é uma das causas ou um dos fatores que oferece maior resistência aos impulsos evolutivos da umbanda propriamente dita. Pois sendo essa, inegável e essencialmente um movimento astral e humano que agiu e conseguiu fazer uma retomada de posse, com a pura corrente ameríndia ancestral, por dentro desses citados cultos ou coletividade. Deve ser bem compreendida e não apenas condenada, essa resistência, é claro. De vez que ainda, infelizmente, encontramos nos irmãos de raça negra, de um modo geral, uma carência quase que total dos fatores que muito poderiam concorrer para que eles se libertassem daquele arraigado fetichismo e daquele seu muito próprio multissecular atavismo. Essa carência de fatores são, evidentemente, aqueles que implicam ou estão relacionados com suas atuais e antigas também condições sociais ou de cultura. Vejamos nesses singelos informes que colhemos em fontes diversas a causa real dessa dita resistência, alimentada pela atual situação do negro brasileiro. Se já ressaltamos que o índice de analfabetismo do brasileiro é muito alto, e se olharmos e enfeixarmos diretamente os grupamentos negros no só bloco, poderíamos constatar que o seu índice de vivência familiar econômica, funcional e especializada é baixíssimo. A maioria da população negra do Brasil, que ainda pode ser estimada sensivelmente em quase 6 milhões de indivíduos, ou seja, de 7% a 8%, vive de condições inferiores em todos os sentidos. Sua renda mensal equivalente regula por igual e abaixo do salário mínimo da região. Dessa maioria, tomando como base a Guanabara, não ultrapassam 3% que conseguem alcançar o nível das escolas superiores. No estudo secundário, informam serem de 8% a 10%. Nas escolas primárias, não devem passar dos 12%. Nas organizações de ensino militar, fontes bem informadas apontam a participação do negro com apenas 8%. Nos quadros oficiais das Forças Armadas, informam também não excedem a 5%. Porém, nos escalões superiores, categoria de general, marechal, almirante, brigadeiro, sua participação tem sido quase nula, ou melhor, parece ter surgido um ou outro. Nas categorias profissionais elevadas, médicos, engenheiros, advogados, professores, etc., a participação do elemento negro tem sido baixíssima também, não excede a 1%. Todavia, nas artes, rádio, teatro, pintura e nos esportes, especialmente no futebol, o negro tem se projetado. A par com isso, são raros os sacerdotes e os pastores de cor negra. Na política, são quase inexistentes. Um e outro lá estão. E como arremate, no funcionalismo público, sua percentagem de participação, assim mesmo em funções subalternas, não ultrapassou ainda a 2%. Ora, fica claramente entendido, por esses simples dados, de que são essas citadas condições que cercam e atuam sobre o elemento negro, que vem fazendo dele um atrasado, ou melhor, são as suas lamentáveis condições de cultura, vivência humana, social, financeira, mística que pesam sobre seu estado consciencial, anímico e religioso, fazendo com que ele dê somente aquilo que tem e que conservou atavicamente. Por isso é que ele se arraiga aos conceitos tradicionais religiosos e ritualísticos de sua raça, que permaneceram simples, limitados, não ajudando seu espírito a se projetar no descortino de novos horizontes, a fim de romper com os freios da ignorância. Por todo esse conjunto de fatores, é que grande parcela do elemento negro, nesse caso extensivo a todo elemento de cor, mulatos, mestiços, conservou-se enraizada nos cultos afro-brasileiros, que os depreciadores chamam de macumbas cariocas, candomblés, etc., ficando completamente surpreso, aturdido, quando sentiu o impacto desse inegável, porque existente, movimento astral e humano que denominamos de umbanda de fato e de direito que surgiu, sacudindo esse tradicional ritualismo religioso, de vez que já estava degenerado, e lutando para reeducar seus impulsos anímicos ao manifestar suas crenças, elucidando e apontando o erro em que incidem com suas práticas ou oferendas que envolvem matança, sangue, etc. A Umbanda, portanto, não discrimina o negro, não tem preconceito nem de classe nem de cor, visa sobremaneira a sua evolução. Mas o que o leigo não entendeu e os que pensam entender confundem foi e é esse fenômeno da interpretação da corrente astral de Umbanda por dentro dos ditos como cultos africanos através da falange dos caboclos, que são não os nossos atuais índios ao desencarnarem, e sim os nossos ancestrais indígenas, magos paiés, caraíbas, murubixabas, tuxabas, caciques, etc. Espíritos evoluídos, plenos de experimentações, já isentos da reencarnação, radicados no campo astral do Brasil, que secundados pelos pretos velhos, que são não o espírito de qualquer irmão da raça negra que desencarne, e nem de qualquer um outro que venha da África, e sim dos antiquíssimos babalaôs, sacerdotes e espíritos que se sublimaram em reencarnações sacrificiais, também radicados no campo astral do Brasil, que tomaram a tarefa de incrementar a evolução de seus irmãos de raça negra. Confundem, dizíamos, porque tudo isso ficou generalizado como Umbanda, isto é, enfeixaram tudo nesse termo. Bem, para que o leigo ou pretenso entendido tenha uma ideia mais clara do que seja a Umbanda, do que ainda o candomblé ou o culto africano misto, puro não há mais, que também chamam de macumbas, vamos dizer aqui outras duras verdades, pois nos singimos sempre aos fatores reais, e não aos ajeitados ou de empolhamento, como outros escritores fazem por aí. Quando o leigo visitar um terreiro e lá verificar que não há tambores, bater de palmas, danças, profusão de colares, roupas vistosas, matanças, ebós, despachos, é porque ali está predominando a influência decisiva da corrente astral de Umbanda, no seu sentido mais correto. Prevalece, portanto, a influência direta do elemento branco, de maior cultura. Há na certa doutrina. Quando o leigo visitar outra tenda ou terreiro, e constatar que ainda batem tambores, palmas, mas não usam ebós, matanças, profusão de colares vistosos, e usam vestimentas simples, brancas, uniformes, é porque ali a influência da Umbanda sendo grande não é total, prevalece bastante a influência do elemento africanista. E quando o leigo visitar mais outro terreiro, mesmo que digam ser de Umbanda, e ver a usança de tambores, palmas, roupagens vistosas, coloridas, profusão de colares de louça e vidro, danças, aparatos, cocares, muitos fetiches e estatuetas, matanças e despachos grosseiros, e se fala de camarinha, canoas, etc. Isso ainda não é Umbanda. É culto africano misto. Tem ação predominante nele, o elemento negro. Ou então pode ser até dirigido por elemento branco ou mulato, mas debaixo inteiramente da influência do sistema africanista. Nosso caso não é, e nunca foi, o do ataque ou depreciação a essa ou aquela seita ou sistema religioso, a esse ou aquele grupamento, tenham lá a cor que tenham, se de baixo nível cultural ou não. Nós elucidamos sobre a Umbanda do Brasil e apontamos os ângulos de sua incontestável realidade e a atuação no seio do povo brasileiro. Que não sejamos crucificados por dizermos mais essa verdade. Além de pesarem sobre esses nossos irmãos que encarnam na raça negra em junções kármicas milenares, tema que pede explicações profundas e que não compete aqui, que atuam sobremaneira nos ajustamentos da individualidade de cada um e que não deixa de ser uma espécie de disciplinação ou polimento de fatores anímicos. Haja vista que o irmão negro, quando evolui seu intelecto e desperta sua conscientização e analisa sua situação de encarnado numa epiderme negra, se torna sensivelmente num constrangido. Disfarce como disfarçar, ele assim o é, na convivência do branco. Por causa disso, geralmente ele sofre. Havendo ainda de acrescentar a isso as suas já citadas condições de vivência humana, social, mística ou religiosa, com séculos e séculos de compulsões atávicas arraigadas em sua esfera mental. A raça negra vem desde sua pré-história ferreteada pela dominação, pela exploração e pelo escravagismo, se bem que em épocas remotas tenha feito o mesmo com os povos de raça branca. Essa questão da destinação cíclica da raça negra, se teve um ponto inicial, deve ter um ponto terminal. Esse aspecto transcende das simples transições sociais, as espirituais, nos designos superiores da deidade, pela execução da lei de causa e efeito. Dita também como de consequência, a mesma kármica dos hindus. Nós compreendemos, portanto, a Umbanda do Brasil que conserva no seu seio maternal o irmão negro e contribuamos honestamente para a sua evolução, ajudando e não depreciando, sem opor obstáculos à sua ascensão. Nós somos um dos primeiros que vem lutando para libertar o irmão negro das peias do fetichismo anímico, religioso, elucidando quanto às práticas ritualísticas que retardam e embrutecem por dentro da comunidade umbandista, com várias obras, todas nesse sentido. Já fomos combatidos ferozmente em tempos atrás e, ultimamente, pelos bastidores à Açocapa. Nossas obras sofrem pertinada à sabotagem de africanistas inveterados, e a maioria das casas comerciais que vendem artigos religiosos para o ritual de Umbanda não aceitam nossos livros para a revenda. Elas se especializaram em alimentar com mil fetiches e bugigangas a ignorância daquela grande parcela retardada do meio. É o vigarismo organizado e arreglado de que já falamos. Não importa, continuaremos sozinhos na seara humana, defendendo os direitos e a verdade da sagrada corrente astral de Umbanda que se refletem na dignidade de caboclo e preto velho, que muitos e muitos pretendem ridicularizar, sem jamais os ter conhecido através de um bom médium. Então, continuaremos com a nossa verdade. Curte o que custar, doa quem doer.